Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e o tema da nossa videoaula eu tenho certeza que você já se perguntou, o que é o Hamas? Ficou curioso? Então vamos nessa que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de começarmos, aqueles convites clássicos. Se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do Brasil Escola. Vamos lá? Então pessoal, vamos falar sobre Hamas. Certamente você já ouviu falar muito sobre esse grupo, sobre essa organização. Eu quero iniciar aqui a nossa videoaula dizendo a vocês que o Hamas é um grupo organizado da Palestina, certo? Vamos começar por aí. E ele surgiu no ano de 1987, no contexto da Intifada, aquele levante popular palestino, né? Contrário às invasões israelenses da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Esse grupo, né? Que hoje, pra muitos é um grupo terrorista, pra outros é um partido político, é um grupo de expressão que carrega ali a bandeira dos desejos, dos ensejos do povo palestino. Ou pelo menos de parte deles. Esse nome Hamas é um acrônimo pra movimento de resistência islâmica. Ah, moçada, e um detalhe importante, pra você ficar mais ainda antenado por dentro mesmo do assunto que envolve israelenses e palestinos ali no Oriente Médio, eu vou deixar aqui, ó, o link da nossa videoaula sobre esses conflitos. Mas assiste só depois dessa, tá bom? Bom, pessoal, e quando o Hamas surgiu, lá em 1987, ele tinha dois objetivos bem específicos. O primeiro era fornecer ao povo palestino serviços de bem-estar social, como educação, saúde, segurança, lazer, até aí tudo bem. O segundo objetivo, já bem mais específico, né? Queria, então, estabelecer sempre um braço armado, um braço militar, pra brigar com Israel. Exatamente. Gente, desde a sua fundação, Hamas, né, dentro dessa pegada militar, estabelecia ali um lado contrário à presença dos israelenses naquela região. Eles nunca, nunca reconheceram Israel como um estado, mesmo depois da sua formal organização pela ONU em 1948. E o Hamas se organizou, então, em brigadas armadas, chamadas de Izedine al-Kassan. E essas brigadas, então, tinham por objetivo lutar militarmente contra Israel, expulsando os judeus, então, do território que os palestinos entendem ser deles. Bom, pessoal, e é claro que o Hamas, né, querendo, então, desde a sua formação, expulsar os judeus, os israelenses ali daquela região. E o que ele pretende? Ele pretende criar, estabelecer um território próprio para os palestinos. Mas não é qualquer território, não. É um território bem mais extenso, inclusive, do que o território que os palestinos têm sob seu domínio hoje. Seria um território que abrangeria toda a faixa de Gaza, a Cisjordânia e todo o território israelense. Como os próprios palestinos dizem, né, um território que vai do Rio Jordão até o mar. Bom, então, fornecer bem-estar social aos palestinos, expulsar os israelenses, estabelecer, então, um domínio amplo para um território palestino, eram os objetivos iniciais do Hamas. Só que, ao longo do tempo, ele vai se modificando. Ele vai perdendo um pouco desse seu caráter e se transformando em um grupo bem mais radical. Tanto é que, nos anos de 1990, o Hamas vai ser mundialmente reconhecido como aquele grupo que desenvolve atos terroristas, usando principalmente os famosos homens-bomba. Então, eles promoviam esses ataques em ônibus, escolas, igrejas, lanchonetes, hotéis de Israel, ao longo de toda a década de 90. O índice de violência foi lá em cima. Nos anos 2000, o Hamas já vai atacar em outra direção. Ele já se torna um partido político. Ele tenta agregar essa movimentação política à sua existência. E, pelo menos teoricamente, vai abandonando esse lado mais violento adotado no final do século XX. Para a gente ter uma noção de como é que esse caráter político ficou tão forte no Hamas, em 2005, houve a devolução da faixa de Gaza pelos israelenses. Os israelenses, então, devolvem a faixa de Gaza, que é essa área tão importante para os palestinos, ao domínio palestino. Então, foi feita uma eleição, né? Para que os palestinos escolhessem ali qual grupo político governaria. A faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são as duas áreas de controles palestinos. Nessa eleição, basicamente, concorreram o Fatah, que também é um grupo palestino, e o Hamas. E adivinhem? O Hamas saiu vitorioso das eleições, elegeu a maior parte das cadeiras dos governantes do território palestino. Só que, desde 2006, os palestinos encontram-se divididos politicamente. A Cisjordânia é controlada pelo Fatah, a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, Os dois grupos não se bicam mais, eles já são oposição, o que acaba enfraquecendo ainda mais o movimento palestino, né? Para a conformidade dos seus territórios. E desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, né? Desde que o Hamas se tornou, então, um partido político, governador de uma parte importante do território da Palestina, Diversos países do mundo diminuíram ou até excluíram as ajudas financeiras que eram destinadas ao povo palestino. Isso porque, para a maioria dos países do mundo, o Hamas não é um partido político. Ele é um grupo terrorista. Ele é enxergado, ele é visualizado como, na verdade, um grande grupo terrorista armado. Então, houve um enfraquecimento, especialmente financeiro, da Palestina nesse sentido. Estados Unidos, União Europeia, Austrália e, é claro, Israel, encabeçam aí o grupo dos países no mundo que reconhecem o Hamas não como um partido político ou um grupo político, mas sim um grupo terrorista. Os maiores aliados do Hamas são o Irã e a Turquia. Esses reconhecem o Hamas como um grupo político, como um governo legítimo, para o povo palestino. Mantém relações comerciais, parcerias militares, enfim. O Brasil, como a maior parte dos países do planeta, reconhece o Hamas como um grupo político. É claro que o Brasil, por exemplo, já fez críticas ao Hamas no passado em relação aos seus atos terroristas e quem não condena o terrorismo, né? Mas depois que o grupo adotou essa prática de política, esse braço político mais forte, o Brasil entrou aí na lista daqueles que reconhecem o Hamas como, sim, o governo legítimo do povo palestino na faixa de Gaza. Gente, e os conflitos entre o Hamas e os israelenses nunca cessaram. Na verdade, ao longo do tempo, eles se tornam mais ou menos intensos, mas acabar jamais. Em 2021, esses conflitos retomaram com força total, com alto índice de violência, ataques militares organizados, tanto de um lado como do outro. E isso vem assustando o mundo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa questão mais atual, eu vou deixar aqui também o link do nosso texto. O texto no site do Brasil Escola vai te ajudar a entender. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, vou aqui fazer outros convites para vocês. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e, é claro, acesse as redes sociais do Brasil Escola. Tchau, tchau!